Boa noite a todos vocês. Gostei de mais uma vez agradecer a presença de vocês no webinar. Espero que tenha sido legal, que tenha atingido os objetivos, as expectativas de vocês. Então, a gente pensou as palestras, os temas que a gente iria abordar nesse webinar, tentando tirar exatamente um pouco daquela visão tradicional de diabetes. Então, falar obviamente bem focado em cima do cérebro, porque esse é o foco do nosso laboratório também. A gente trabalha com doenças neurometabólicas e aí existem várias. Então, o nosso propósito era trazer essa visão de alterações do cérebro sobre diabetes. Como foi falado em todas as palestras, a gente fica até meio assustado com todas as coisas que são alteradas no cérebro, com o sofrimento todo que o cérebro acaba tendo por essas flutuações de glicemia, principalmente a hiperglicemia e algumas coisas que são desencadeadas, alguns processos que são desencadeados por essa hiperglicemia. A gente não podia ir embora assim com aquela sensação de terra arrasada, né? Tipo, estamos numa situação muito complicada porque não tem o que fazer. Não, mas na verdade tem muita coisa para fazer. Então, o objetivo no fim agora, como última palestra, para fechar, é dizer assim que enquanto a vida é esperança, né? Então, a gente sim tem que identificar as situações. Ok, é diabético. Beleza, vamos lá, vamos tratar. Tentar passar por cima disso, a gente vê aí a quantidade de situações que podem aparecer a partir também da diabetes. Então, a gente tem que tentar pensar positivo e tentar também, da melhor forma possível, controlar isso, né? Controlar essas alterações metabólicas, características da doença. E ainda a gente tem ajuda de algumas outras coisinhas, né? Então, a gente vai agora falar não especificamente sobre o tratamento, né? A proposta não é falar de todas as formas possíveis como é o tratamento, mas falar um pouco sobre alguns fármacos que são utilizados, algumas estratégias que a gente tem e como que, talvez de forma até impressionante, alguns fármacos que a princípio não teriam efeito sobre o cérebro, a gente não pensaria inicialmente que eles poderiam ter um efeito sobre o cérebro, mas eles acabam tendo, né? Então, a gente tem aí uma grande quantidade de informações muito interessantes e eu tentei compilar elas para vocês aqui, para falar sobre a neuroproteção, então, associada com o tratamento de diabetes. Então, assim, primeiro, acho que é importante a gente citar as fontes, né? A maior parte das informações contidas aqui, então, são das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Essa aqui é a capinha da versão 2019-2020, a de 2021 está no site da Sociedade, tem algumas partes já prontas, outras ainda não disponibilizadas, então, acredito que não estejam prontas ainda, mas, na verdade, a gente tem que entender, assim, que as diretrizes não são um documento fixo, né? Elas são... tem que ser, na verdade, um documento vivo, né? Dinâmico, onde a gente vai atualizando sempre que surgem novas situações e novas pesquisas com resultados que podem ajudar todo mundo envolvido com diabetes, tá? Então, as informações todas estão contidas daqui, foram feitas a partir daqui, obviamente, e também de alguns artigos, né? Para trazer de exemplo também para vocês. Na verdade, cada uma dessas informações que a gente traz, elas estão contidas em vários artigos, né? Então, tem vários materiais trazendo informações semelhantes, e, obviamente, nem... não daria tempo, né? A Josiane falou isso ontem também, né? Nossa, aqui eu trouxe só uma... alguns exemplos, né, de artigos que mostram relação, por exemplo, entre demência ou doença de Alzheimer, mais especificamente, e diabetes, tá? Então, aqui da mesma forma. Então, assim, primeiro, né? Como é que a gente tem que entender o tratamento de diabetes, né? Ontem foi falado, e isso é uma coisa que a gente já discute há muito tempo, então é já quase que um conhecimento popular, assim, que a gente tem diabetes tipo 1 e 2, e a própria concepção de como isso acontece, como essas duas formas acontecem, né? Também evoluiu muito nos últimos anos, eu lembro que na minha época da graduação, no fim dos anos 90, até hoje mudou muito a própria forma de conceituar e classificar diabetes, né? Mas a gente não vai focar em um tipo determinado, né? Então vai tentar trazer, assim, dentro de um contexto geral. Então, obviamente, né, dependendo do tipo de diabetes, se for diabetes tipo 1, onde a pessoa não consegue produzir insulina, obviamente a insulina é preconizada, né? A insulina tem que ser utilizada. Para diabéticos tipo 2, isso vai depender muito da situação, né? Que está a situação de controle glicêmico, enfim, são vários fatores que devem ser considerados para decidir se vai ou não já utilizar insulina também, mas num primeiro momento, digamos assim, numa etapa inicial, a gente teria o uso de grupos, classes diferentes de fármacos, que de uma forma geral são chamados de agentes antidiabéticos. O objetivo, né, para... E aí também tem um pouco de diferença de um consenso para outro, de outros países, mas o objetivo geral é reduzir a glicemia, né? Então a gente sabe hoje claramente que a hiperglicemia descontrolada, então a perda desse controle glicêmico é que está relacionado com tudo de ruim que acontece a partir da diabetes. Então os níveis ideais, né, a gente considera aí o glicemia de jejum abaixo de 100mg por decilitro e a pós-prandial abaixo de 140, isso são, assim, para quem é diabético, isso são objetivos, assim, que são o céu, né? Então a gente conseguir atingir esse nível aí. Pensando nisso, né, então a gente vai ter algumas estratégias. Então a primeira delas é a insulina, né, qual é o... Qual seria a função da insulina? Que também a gente vai desde uma figura que eu botei aqui bem clássica de livro de bioquímica, né, aquela que a gente aprende, ah, insulina faz o quê? Ah, é o hormônio anabólico, né? Então ela vai fazer com que a gente tenha várias vias metabólicas de produção de coisas, né? O que são essas coisas? Então vai estimular a produção do glicogênio, né, que é a glicogênese, vai estimular também a produção de gorduras, ácidos graxos e triglicerídeos a partir de um excesso de carboidratos, né, porque a insulina vai estar presente quando a gente tem um aumento da glicemia, logo depois de comer, de se alimentar, então no estado pós-prandial. Então a insulina, ela vai fazer isso, ela vai ajudar a armazenar a energia e vai também ativar algumas vias metabólicas importantes nos tecidos, né? Então a gente parte lá desde o estudo da graduação pra um modelo assim, mas a gente tem que entender que a insulina é muito mais do que isso aqui, né? Então as pessoas que não conseguem produzir insulina porque tiveram algum problema aí que envolve um ataque autoimune, as células do pâncreas que produzem insulina, elas vão precisar da insulina e ela não é só pra diminuir a glicose, regular a glicose no sangue, né? Ela tem várias funções importantes a partir disso também. Então isso reforça só o fato de que quem não consegue produzir vai precisar dessa insulina. Ela tem efeitos importantes em vários tecidos e hoje estamos falando dele, né? Principalmente aí no cérebro. Então a insulina, ela é produzida como pré-pró-insulina, depois como pró-insulina, com uma clivagem, né? E ela fica dessa forma aqui e quando recebe o estímulo ela é clivada novamente, então ele vai liberar a insulina que é a forma biologicamente ativa e vai liberar o peptídeo C que até um tempo era utilizado também como um marcador, né? Como um exame laboratorial pra avaliar a produção da insulina. Então a partir desse precursor aqui da pró-insulina, a gente com o estímulo produz a insulina. Aqui é só assim uma... um exemplo, de repente sim, algumas das funções a mais que a insulina tem, né? As mais clássicas, digamos assim, a primeira que aparece, né? Nos livros lá de bioquímica no capítulo de regulação metabólica, integração metabólica, vai ser esse aumento de transportadores de glicose nas membranas das células, né? Então a insulina ativa o receptor e vai, através de uma sequência de reações intracelulares, vai fazer com que eu tenha mais desses transportadores e isso aumenta a captação de glicose por essas células. Então essa é uma das funções clássicas importantes. Outras funções são então essas anabólicas bem tradicionais, mas se vocês começarem a olhar essas caixinhas aqui, a gente já começa a ver outras coisas interessantes, né? Então a questão de uma ação antipoptótica, então ela protegeria a célula de morrer com a apoptose por várias vias que a insulina acaba ativando. A gente tem também algumas outras situações aí como proteção para estresse oxidativo, então teria um efeito antioxidante, né? Obviamente que não direto, mas ativando aí várias vias intracelulares que culminaria com isso. E uma coisa que eu considero importantíssima também é que a insulina está relacionada com síntese de proteínas, então uma via que é muito estudada, que é ativada pela insulina, essa via do MTOR, que é essa aqui. Então, a partir daqui, a gente sabe, né, que a insulina, ela é, na verdade, não só responsável por essa regulação metabólica, por ativar essas vias que vão produzir moléculas de armazenamento de energia, mas que ela vai também proteger a célula de algumas situações ruins, por exemplo, a apoptose e o estresse oxidativo, e que principalmente ela vai ajudar a célula a crescer, ela vai se manter viva, então ela vai atuar também como algo bem importante na questão da regulação de síntese proteica, crescimento celular, crescimento de tecidos, enfim, ela acaba desempenhando um papel bem além daquele que a gente tradicionalmente aprende, tá? Então, essa acho que seria o primeiro recado. Então, se a gente não tem insulina, a insulina, ela faz falta não só pra regular a glicemia, mas também ela vai acabar fazendo falta pra outras situações, né? Então, a síntese proteica aí é uma das coisas que chama muito a atenção. O consenso, ele sugere, então, que a gente tenha um tratamento já de pré-diabéticos, né? Então, quando a gente tá, assim, com os primeiros requisitos, a gente já tá com um pezinho em diabetes, né? A gente já tá pré-diabético, a gente já deve ter cuidados, né? Isso é evidente. O próprio consenso sugere que a gente faça, num primeiro momento, como principal medida, a mudança de estilo de vida, né? Então, o que o Paulo falou agora também é muito importante, né? A gente pensar na questão da promoção da saúde, na prevenção de doenças crônicas, né? Então, essa mudança de estilo de vida inclui aí uma dieta saudável, que tem como um dos objetivos a redução do peso corporal, né? Circunferência abdominal, principalmente, e também manter a atividade física regular. E isso a gente tá falando pro corpo todo, né? Mas a gente já sabe hoje muito bem que essas duas situações aqui ajudam também o cérebro, né? A gente sabe que uma dieta saudável de várias e várias formas vai ajudar o cérebro, então, dentro de uma dieta mais saudável, com menos alimentos ultraprocessados e coisas assim, a gente acaba tendo uma disponibilidade maior de alguns nutrientes, Principalmente micronutrientes, então, vitaminas, principalmente, que vão ajudar muito o cérebro a funcionar de uma maneira saudável, vão ajudar a diminuir a chance de aparecerem várias doenças do cérebro. Então, uma dieta saudável, sem dúvida, é fundamental pra própria saúde do cérebro. Isso sem pensar em diabetes. Quando a gente junta tudo, então, pensa em um paciente pré-diabético ou diabético, a dieta saudável, ela ajuda nesse sentido também. Da mesma forma, a atividade física regular, ela também ajuda o cérebro, ela protege o cérebro. No nosso segundo webinar, que a gente fez no ano passado, o tema principal foi como proteger o seu cérebro. E aí, uma das palestras foi sobre obesidade, então, foi falado lá como a obesidade acaba prejudicando o cérebro, como isso afeta bastante o cérebro. E aí, parte-se do princípio, né, de que no momento que a gente consegue reverter um pouco disso, parte ou tudo isso, a gente já vai ajudando a melhorar todo o funcionamento do cérebro. A alimentação com uso de suplementos, vitaminas, foi abordada em uma palestra e também atividade física. Então, aí das seis palestras, se eu não me engano, três foram já dessas situações aqui, trazidas pelo Consciência da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, isso já é considerado para pré-diabéticos. O problema é que, muitas vezes, isso não é suficiente, né, e aí a gente não pode ficar também esperando muito tempo para que esse paciente faça, enfim, várias alterações na sua vida e a gente vai ter que ter também um tratamento farmacológico. Eu sou farmacêutico de formação e eu tenho uma visão muito, muito, assim, clara de que a gente tem que utilizar medicamentos quando eles são necessários. Tem que sempre avaliar custo-benefício e não custo só o financeiro, né, esse custo que eu estou falando é o custo para o próprio corpo, né, então efeitos colaterais que eles podem trazer, mas também a gente não pode deixar o paciente, muitas vezes, em situações complicadas por muito tempo, né. É óbvio que a gente tem que ter, na verdade, um conjunto de fatores, então a gente tem que ter uma vida mais saudável, isso não é mais uma escolha, né. A gente tem que ter uma alimentação mais saudável, tem que ter atividade física na nossa vida, a gente tem que incorporar várias coisas importantes que ajudam a proteger o corpo todo e bastante o cérebro também. E, se for o caso, tomar o remedinho, né, não vejo problema nisso, desde que seja feito por necessidade, né, e para proteger o paciente. O próprio consenso já traz também, então, que depois da, digamos assim, da instalação, né, principalmente do diabetes tipo 2, a gente vai, aí sim, mais do que nunca, precisar também de medicamentos, então a terapia farmacológica é bem importante, né, além de todas as coisas já ditas, né, a mudança do estilo de vida com os seus sub-itens ali. E nos últimos anos, a gente tem tido notícias muito legais, né, ontem a Erika, na primeira palestra, trouxe isso também, né, que ela falou assim, não, agora a gente tem um medicamento que diminui a morte, né, então a gente tem evoluído muito, assim, na questão de novos fármacos e novas opções para tratamento de diabetes. Nos últimos anos, então, a gente teve aí a publicação, né, e a vários estudos que trouxeram, então, resultados bem interessantes com benefícios cardiovasculares e renais, né, e aí se a gente for pensar, nossa, para pacientes diabéticos que vão ter complicações crônicas em cima de rins, em cima de coração, né, e como foi falado agora, tudo aqui, chance maior de ABC, tudo isso, então, acaba sendo uma situação muito interessante, né, e aí a gente tem duas classes que também acabam sendo classes mais novas, né, que são esses inibidores desse cotransportador de sódio e glicose, né, esses inibidores de SGLT2, e também os agonistas de receptor de GLP1, que é um peptídeo do tipo glucagon, tá, então eles apresentam resultados bem interessantes, e aí, até dentro do nosso laboratório, em alguns seminários, a gente tem conversado, e disse, ah, quem sabe esses, será que esses fármacos também não tenham já algum efeito sobre o cérebro? Será que eles já não têm coisas publicadas? E aí a gente foi atrás e começou a olhar, pesquisar, e fiquei bem feliz, assim, com coisas que eu encontrei de trabalhos já publicados, e, inclusive, já incorporamos algumas dessas coisas nos nossos projetos. Então, os agentes antidiabéticos, né, a gente vai, eu vou listar pra vocês aqui, dar informações gerais sobre os principais tipos, as principais classes aí que a gente tem, alguns deles são somente, somente, né, mas são somente antidiabéticos, eles não vão, a princípio, ou não tem nada ainda muito claro, ou publicado sobre efeitos deles sobre o cérebro, então, efeitos neuroprotetores, tá, mas não tem problema, se eles ajudarem a controlar a glicemia, já estão fazendo a sua função. Esse efeito adicional neuroprotetor é quase que um bônus, assim, que a gente tem, então, obviamente que a gente sabe que ao controlar a glicemia, a gente consegue controlar toda a doença e as complicações que vêm por isso, né, mas se tiver algum efeito a mais, sempre é bom. Então, a gente tem os hipoglicemiantes, que tem como efeito geral o aumento da secreção de insulina, tem os anti-hiperglicemiantes, né, que não vão atuar sobre a insulina, mas também não vão deixar a gente ter esses picos de hiperglicemia, e aí a gente tem esses mais novos que a gente acabou de citar ali, né, então, uma classe, digamos assim, que compreende alguns fármacos, aí são alguns que aumentam a secreção da insulina, então, eles conseguem atuar na própria fisiologia da insulina, eles conseguem mexer com etapas importantes nos processos de secreção de insulina. E eles também conseguem ajudar na supressão do glucagon, tá, então, pacientes diabéticos geralmente têm um glucagon aumentado no estado pós-prandial, que não seria uma coisa normal, né, porque glucagon, ele é um hormônio que está presente quando tem uma redução da glicemia, só que as células desses pacientes, né, elas ficam bem doidinhas, assim, porque elas começam a não entender, porque a glicose não está entrando, né, então, o que a célula pensa? Bom, se a glicose não está entrando, eu estou em hipoglicemia, ou aqui o humano da qual eu faço parte não está comendo, né, ou está fazendo jejum, alguma coisa, então, bom, vou precisar usar outros tipos de reserva, então, o que acontece? Eu vou liberar o glucagon. Então, a gente tem também efeitos ruins desse glucagon aumentado na hora errada, né, e aí esses fármacos ajudam nesses dois processos. E aí tem uma outra, um outro tipo também, que é, na verdade, uma saída genial, né, que também foi pensado, então, são fármacos que promovem a glicosúria, né, então, a gente fala, bom, a glicose, ela é reabsorvida na urina, né, então, por que a gente não bloqueia isso e deixa ela sair na urina, isso já ajuda em várias coisas, pode inclusive ajudar na perda de peso, né, porque eu tô jogando glicose pra fora pela urina, né, então, são situações aí que hoje, num conjunto, né, atuam pra tratar hiperglicemia. Então, a gente tem algumas classes que agora eu vou trazer pra vocês, algumas informações gerais sobre eles, tá, então, temos aqui duas classes, sulfonil, ureias e esgrimidas, agora, aula de farmacologia, um pequeno bônus de aula de farmacologia, e aí são sempre aqueles nomes bem estranhos, né, então, esses fármacos é que eles aumentam a secreção de insulina, né, então, eles vão atuar em cima das células produtoras de insulina, né, como é que funciona numa situação normal, né, eu vou ter um aumento da glicemia, esse aumento da glicemia vai fazer com que a glicose entrem nessas células do pâncreas, né, que produzem insulina, células beta, essa entrada de glicose vai, por causa da ativação do metabolismo, produzir ATP, e esse ATP vai fazer uma interação com canais de potássio, né, então vai fazer esses canais abrirem, e aí, a partir desse sinal, tem uma despolarização, e essa despolarização atua em canais dependentes de voltagem de cálcio, e esse aumento de cálcio faz, então, a exocitose e a liberação da insulina. É uma história longa, né, então, pra resumir, a gente pode dizer que a entrada de glicose faz um monte de coisas dentro da célula, e isso faz com que depois esse cálcio aumente, tá, e dentro desse monte de coisas que acontecem no meio, a gente tem aqui o envolvimento de canais de potássio e de cálcio. Esses fármacos vão bloquear esses canais de potássio, então, eles vão, na verdade, estimular mais, né, a liberação dessa insulina, então, eles vão favorecer bastante a liberação dessa insulina, né, e, então, na verdade, eles vão funcionar se eu tiver ainda a produção de insulina, se eu tiver essa insulina ali dentro da célula, tá, a gente tem aqui alguns, alguns exemplos, né, a glibemclamida, talvez seja uma das mais conhecidas, que vocês já tenham ouvido falar, tá, e o, o problema é que ele pode fazer, esses fármacos podem fazer com que a gente, às vezes, libere um pouco a mais de insulina, então existe um risco maior de ter hipoglicemia, tá, que acontece às vezes, e também ganho de peso, tá, então, são situações aí que podem acontecer, que serão os principais efeitos colaterais. Outra classe, então, são os inibidores de alfaglicosidases, eles são fármacos que vão reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos, né, então, a gente tem aqui oligosacarídeos do amido, né, então, o amido aí é o carboidrato mais presente na nossa dieta, é um polímero de glicose, esses oligosacarídeos, eles vão ser utilizados, ou vão ser substratos, na verdade, dessas alfaglicosidases, então, que são enzimas que estão nas microfilasidades dos enterócitos, né, e aí eles vão ser quebrados, né, em partículas menores, em disacarídeos, principalmente, em partículas menores, e elas vão ser absorvidas, né, então, esses seriam os processos aí de absorção da glicose, dos carboidratos, desculpa, e aí a gente tem a carbose, que é essa aqui, que ela acaba fazendo uma inibição competitiva, né, pra quem lembra das aulas de bioquímica, aquela aulinha lá de inibição enzimática, os tipos de inibição, né, então, a carbose tem uma estrutura parecida com os oligosacarídeos, que são os substratos originais, né, e aí acabam fazendo essa competição, então, sim, a gente vai ter absorção dos carboidratos, mas ela vai ser mais lenta, né, o principal problema do uso desses fármacos é uma grande quantidade de sintomas gastrointestinais, então, se a pessoa já tem algum probleminha intestinal, de repente, alguma intolerância alimentar, alguma coisa, isso pode agravar um pouquinho com o uso desses fármacos, tá, mas eles acabam ajudando um pouco nesse processo de absorção, atrapalhando, a gente tem também, agora as glitasonas, elas vão melhorar a utilização periférica de glicose, tá, que também elas vão atuar em cima desse receptor PPAR-γ, tá, que é um receptor que vai, quando ativado, na verdade, ele vai conseguir ajudar a regular várias etapas importantes do metabolismo, então, por exemplo, esse receptor, quando ativado, né, ele vai melhorar, por exemplo, a captação de glicose, através daqueles transportadores de glicose do tipo 4, né, o glúteo 4, que são aqueles mesmos que também são ativados pela insulina. Da mesma forma, a ativação, que já sabia, que a partir desse PPAR-Gama, faz com que a gente tenha uma melhora no metabolismo também de lipídios, então, esses fármacos aqui, eles acabam sendo interessantes, porque eles melhoram a utilização de glicose, melhoram a absorção de glicose, e ajudam também a regular um pouco mais esses lipídios, também, dos tecidos periféricos. A gente deve lembrar sempre que diabetes não é uma doença do metabolismo de carboidratos, é uma doença do metabolismo intermediário, ou do metabolismo energético, né, porque acaba ficando tudo alterado, né, não é somente a hiperglicemia que acontece a partir dela e a partir de problemas na produção da insulina, ou então na utilização, na resistência à insulina, a gente acaba tendo problemas metabólicos gerais, não só de carboidratos, né, então, isso aqui, isso aqui, acabaria sendo uma das vantagens desse grupo também. Os problemas, retenção hídrica, e também pode ter bem de peso. Então, vocês estão vendo que alguns deles são interessantes, mas, por exemplo, se a pessoa já está em sobrepeso ou obeso, não é interessante utilizar, né, fármacos que podem ajudar nisso aí. Agora, a gente vai para o grupo das biguanidas, tá, eles vão diminuir a produção hepática de glicose. Aqui a gente tem uma super famosa que é a metformina, que é o primeiro que a gente aprende na farmacologia, né, de hipoglicemiante. Então, a metformina, ela é um fármaco muito interessante porque ela tem efeitos já mais determinados, mais conhecidos, né, então, por exemplo, a gente sabe que ela vai atuar sobre a mitocôndria, a gente sabe que ela inibe complexo 1, ela diminui a produção de ATP na mitocôndria e ela acaba ativando essa via da ampequinase aqui e aí ela consegue melhorar, por isso, vários fatores, né, dentro da, do metabolismo da glicose também. Então, ela, na verdade, tem um efeito além, um efeito, digamos assim, maior do que aqueles que a gente inicialmente pensou. E ela, por isso, tem se tornado importante. então, ela acaba sendo um fármaco um pouquinho mais antigo, mas com um potencial ainda muito interessante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos sobre o cérebro e aí ela se torna mais interessante ainda. Tá? Então, ela acaba sendo, tendo como complicações, como probleminhas da mesma forma como os inibidores de alfa-glicosidase, né, que são sintomas gastrointestinais, alguns casos de acidose lática e uma das questões importantes que se fala com o uso crônico continuado, então, da metformina é diminuição da vitamina B12 porque ela diminui a absorção a princípio. Então, pacientes que fazem uso da metformina crônico tem que, de tempos em tempos, controlar a vitamina B12 e ver como é que ela está, né, porque ela pode diminuir também por causa da metformina e a vitamina B12 é algo importantíssimo para o corpo todo, mas o cérebro especialmente sente muito a diminuição da vitamina B12. agora a gente vai para os grupinhos mais novos, né, então aí com o tempo, né, a gente conseguiu entender melhor aqui o metabolismo das incretinas, né, então como é que funciona essas incretinas, então elas são hormônios que são liberados, tá, e aí a gente tem o GLP1, que é esse peptídeo tipo glucagon, tá, glucagon-like, peptídeo tipo glucagon, tá, que ele vai ter efeitos importantes sobre a própria metabolismo da glicose também, né, da insulina e do glucagon. Então esse GLP1 aqui ele vai atuar sobre o pâncreas e vai aumentar a liberação de insulina e vai diminuir a liberação de glucagon, né, de células beta e alfa respectivamente. E aí, obviamente, né, no momento em que ela faz isso, ela vai, esse GLP1 vai ajudar a aumentar a captação de glicose, tem a ver com mais insulina e vai ajudar a diminuir a gliconeogênese, a produção de glicose que tem a ver com a baixa de glucagon, o glucagon estimula a gliconeogênese e ela quando fica diminuída, então, quando esse glucagon fica diminuído, essa produção de glicose aí também diminui. Isso contribui em conjunto para diminuir a glicemia, reduzir a maglubina glicada, então, você já deve imaginar, né, aqueles que eu tinha comentado antes, os fármacos que conseguem melhorar a secreção de insulina, a liberação da insulina e conseguem diminuir a do glucagon, que é uma coisa alterada já em pacientes diabéticos, então, são aqueles que mexeriam aqui com esse GLP1, tá, e aí a gente vai ter duas situações, a gente vai ter os análogos do receptor de GLP1, então, seriam tipo agonistas, né, então, são fármacos que vão ter um efeito semelhante ao GLP1, e a gente tem inibidores dessa enzima, que é essa DPP4, tá, essa enzima, ela vai inativar o GLP1, é uma enzima que a gente tem, né, então, ela vai inativar o GLP1, e aí, se inativa, ele não vai fazer esses efeitos aqui que a gente quer, então, a gente tem uma outra classe de fármacos que são os inibidores dessa DPP4, que vão deixar o, esse GLP1 mais tempo funcionando. O Mário tá querendo participar aqui, que ele não para de me rodear, então, ele pula na mesa, e ele não dá um susto aqui. Tá, então, a gente tem esses fármacos que são chamados de incretinomiméticos, tá, porque eles vão ter exatamente esses efeitos do GLP1, tá, que seriam, então, essas incretinas aí. Então, aumenta a secreção de insulina e também vai regular um pouco esse aumento de glucagon. Tá, então, a gente tem essas duas classes e é bem importante lembrar, né, como eu tinha comentado antes, que os pacientes diabéticos têm essa, essa alteração aí do glucagon e também que eles têm, a princípio, uma regulação para baixo, então, uma downregulation, tem uma diminuição desses níveis de GLP1, principalmente no estado pós-prandial. Então, de novo, né, vai juntando a fome e com vontade de comer. Ó, a pessoa é diabética, tem essa redução aqui, bom, então, já vamos tentar consertar isso, porque isso, de uma forma geral, vai ajudar bastante a resolver o problema. Então, a gente tem aqui, dentro desses agonistas, o receptor de GLP1, a gente tem vários fármacos, eu marquei aqui a liraglutida, né, que é a sua estrutura, porque ela é aí uma bem promissora, talvez seja mais interessante, a gente tem mais relatos já de efeitos positivos. Como toxicidade, de novo, então, sintomas gastrointestinais e quando eles estão associados a outra classe de fármacos, né, eles podem também estar relacionados com hipoglicemia, mas são relatos mais raros. Então, são fármacos que são bem interessantes, assim, e relativamente seguros. Os inibidores da enzima de peptidase 4, DPP4, né, são as gliptinas, né, então, dentro daquele esquema que a gente falou antes, né, a gente tem essas incretinas, né, o GLP1, que vai ajudar aqui na regulação da insulina e do glucagon, e tem as enzimas, essa DPP4, que vai inativar a incretina, o GLP1. E a gente simplesmente vai colocar o inibidor dessa enzima. Ela vai parar de incomodar ali, vai parar de inativar o GLP1 e aí vai sobrar mais GLP1. Então, a gente atua aí por duas formas. Essa aí é uma aula de bioquímica farmacológica sensacional, a gente tá falando de enzimas, de peptídeos e formas de atuar, né, mecanismo de ação, então, alvos farmacológicos aí deles, em cima de inibições enzimáticas e tudo mais. Aqui tem a estrutura de um deles, que é a citagliptina. Tem, de novo, vários fármacos aí que atuam dentro dessa proposta. E a gente tem também, então, esses inibidores desse cotransportador de sódio e glicose, desse SGLT2, vão fazer essa inibição desse cotransporte de sódio e glicose, dessa reabsorção de glicose nos túbulos proximais renais e, por isso, eles vão promover a glicosúria, né. Isso é bem interessante, porque, na verdade, eles vão fazer esse controle de forma independente da insulina e isso também melhora muito a questão do risco de hipoglicemia, porque, se a gente tem fármacos que atuam, por exemplo, fazendo com que a gente libere mais insulina, às vezes, até além da conta, e a gente entra em risco de hipoglicemia, que não é interessante também, né. Então, esses aqui, eles acabam tendo essa vantagem. E desses fármacos aqui que a gente teve também excelentes notícias, notícias, né, então, por serem principalmente cardoprotetores, são protetores renais também, né, protetores, então, eles são hoje bastante utilizados, ainda com custo mais elevado, mas eles deveriam ser muito, muito considerados hoje para o tratamento, exatamente porque eles têm poucos efeitos colaterais, têm efeitos bem interessantes, né, e protetores, né, diminuem, então, aí, complicações crônicas ou retardam complicações crônicas e estão relacionados com o desfecho mais favorável. O problema deles, dentro de tudo que pode ter de problema, é o de menos, né, que são uma chance maior de infecção do trato geniturinário porque, obviamente, se eu não estou reabsorvendo glicose, eu vou ter mais glicose em todo esse trato, né, então, bexiga, rins, por exemplo, e aí eu tenho que ter mais cuidado, né, porque aí eu vou ter ali um meio de cultura sensacional para bactérias, leveduras, fungos e coisas assim, porque aí eu vou ter temperatura quentinha de dentro do corpo com glicose, que é o que elas precisam para crescer e tudo mais. Então, esse é o cuidado que a gente acaba tendo que ter a mais sobre esses fábricos. Então, vocês podem ver que a gente tem uma grande quantidade de opções aí para fazer o tratamento, né, da diabetes e a partir dessas opções também a gente pode, então, pensar muito. Então, as diretrizes, né, a diretriz preconiza, então, que a gente tem que ter aí vários critérios para levar em consideração na hora da escolha. Então, estado geral, idade, obesidade, como eu falei antes, se o paciente é obeso, ou está em sobrepeso, vai evitar fármacos que tem como efeitos colaterais o ganho de peso, né, e aí eu achei de novo muito importante o que a Ludmilla falou agora, né, tem lá de novo, o paciente que tem depressão e é diabético, ele não vai poder utilizar um antidepressivo que tem como efeito colateral o ganho de peso, porque as coisas estão ligadas, não adianta eu tirar o paciente de sintomas depressivos, melhorar um lado e acabar piorando o outro, né, então a gente tem que enxergar as pessoas como um todo, não como uma, as pessoas com caixinhas de doenças, né, a pessoa, a gente tem que tratar a pessoa como um todo, não só uma parte dela. Então, além da obesidade, outras comorbidades, né, então você já tem histórico de doenças renais, vasculares, enfim, tudo mais, obviamente os valores de glicemia de jejum e da hemoglobina glicada, isso acaba ajudando muito a enxergar, assim, a gravidade do, da perda do controle metabólico, e aí às vezes tem que ser um pouco mais agressivo, né, ou utilizar fármacos que já são mais eficazes, avaliar riscos de hipoglicemia, aqui, isso aqui é fundamental também, né, interações, então pense assim, de novo, né, a gente tá falando aí desde ontem de várias situações que acompanham os diabéticos, então, pensa em algo que possa não provocar a doença cardiovascular, né, ou então, o paciente é depressivo, muitas vezes está lá com dois, três, quatro, quatro fármacos, que tipo de interação pode acontecer, às vezes um corta o efeito do outro, então tudo isso tem que ser muito considerado, tá, então a gente tem aí vários critérios que são utilizados aqui. Se a gente for olhar o consenso, né, de novo, e esse consenso ali concorda aí com as diretrizes de outras sociedades também, então existem aí várias sugestões, né, a metformina é uma que tem uma segurança boa e ela começa a se mostrar interessante também para o cérebro como neuroprotetora e ela tem um custo também muito baixo, né, se a gente for considerar o custo dela é quase zero, muito, é um modificamento muito barato, e aí a gente já começa a ir para situações em que a gente já está com mais sinais e sintomas e também com os níveis de glicemia, de jejum pós-prandial e de hemoglobina glicada mais alterados, ou seja, já estou começando a ter mais chance de desenvolver as complicações crônicas, então daí a gente já vai para outros fármacos e aí hoje em dia, principalmente depois de ler, assim, muitos artigos e materiais sobre a neuroproteção, aqui pensando muito no cérebro, esses análogos de LT1 e também alguns inibidores daquele transportador, né, esse GLT2, acabam se tornando bem interessantes, tá, então, obviamente que uma das coisas que a gente tem que fazer também é o controle glicêmico, então a própria insulina ajudando a manter esse controle também se torna muito importante. Então até aqui foi uma apresentação dos fármacos, já com algumas pinceladas, assim, sobre efeitos que eles têm. Mas aqui que a gente vai falar sobre a neuroproteção, né, então, como é que funcionaria essa neuroproteção em diabéticos? Bom, a primeira coisa é que manter o controle glicêmico é algo muito importante, né, a gente sabe isso aqui, esses equilibri, isso aqui é a figurinha clássica de livro de bioquímica, de aula de bioquímica também, né, aquela variação da glicemia, né, então considera ali a glicemia a variação normal de 60 a 90, quem me dera ter essa pressão de glicemia, tá, mas, digamos, uma variação normal e aí esses livros sempre trazem assim, ó, a gente tem que cuidar com a hipoglicemia, porque à medida que a glicose vai diminuindo no sangue, vai faltar para o cérebro, né, então a gente começa a ter alguns sinais, um deles é a fome, né, por que a gente sente fome? Exatamente porque tem uma redução da glicemia e o cérebro se liga, opa, tá baixando a minha glicose, eu vou mandar a boca comer, né, então, é isso aí que acontece. Aí, claro, começa a liberar mais hormônios, começa a ter algumas outras alterações, então, sudorese, tremores, e aí vai evoluindo para situações mais graves, então a gente tem que ter cuidado com a hipoglicemia, mas a gente tem que ter muito cuidado também com a hiperglicemia, a gente não pode achar assim, ah não, o cérebro é dependente de glicose, né, qual é o combustível do cérebro? Glicose, beleza, tudo certo. Então, eu vou, não vou me preocupar com a hiperglicemia, porque ele vai ter bastante energia, ele tá feliz. Não, mas a gente sabe que a partir aí de, da hiperglicemia, né, a gente não tem só isso nos pacientes diabéticos, a gente tem, por exemplo, a cetoacidose, que entraria num outro campo, totalmente diferente, né, então, antigamente se achava que o cérebro era muito intolerante a corpos cetônicos, que, não, era só glicose, ponto, quando ele tá com corpos cetônicos, ele sofre, hoje a visão sobre isso já é bastante diferente também, né, tem muitos estudos hoje sobre jejum e sobre como o cérebro se comporta no jejum, ou seja, utilizando mais corpos cetônicos, e tem se mostrado que não é tão ruim como se pensava antigamente, né, então é uma quebra importante aí de um paradigma da bioquímica. Mas a gente tem que se considerar, então, que essa hiperglicemia altera várias coisas no corpo todo, e isso vai refletir no cérebro, e ela altera coisas no cérebro também, né, então a partir de agora a gente vai conversar um pouco, assim, sobre também coisas que acontecem no cérebro a partir desse descontrole, dessa perda de controle da glicemia, principalmente agora na hiperglicemia. Então, na verdade, a gente ativa uma cascata de neurodegeneração, tá, que vai ter em algumas etapas o estresse oxidativo, que parece ser talvez o ponto inicial, né, de toda essa confusão aí que dá no cérebro, isso partindo então para processos de neuroinflamação, que é algo que também tem se falado muito, apoptose, né, e a partir daí obviamente a gente tem que ter todos esses processos de neurodegeneração, diminuição de funcionamento mitocondrial, diminuição de neurotransmissores de uma forma geral, diminuição de fatores neurotróficos, então o cérebro todo começa a sofrer porque vários das suas necessidades não são mais supridas, tá, e aí começa a aparecer de novo várias coisinhas de outras doenças também, né, então, por exemplo, começa a ter, já tem relatos de ativação de acetilcolonesterase, que é uma coisa que pode acontecer na doença de Alzheimer, né, então, por exemplo, uma das formas de tratar, em parte, essa perda cognitiva do desejo de Alzheimer é da inibidor de acetilcolonesterase, porque isso faz com que fique mais acetilcolina na fila sináptica e essa sinapse ficaria reforçada, né, então isso aqui é uma coisa que aparentemente acontece também na hiperglicemia. Então, assim, a gente vai tendo alterações importantes e relacionadas com outras doenças. Outro processo que é ativado a partir dessa hiperglicemia, estresse oxidativo, então, todas essas etapas aí, é também o aumento de precipitados de proteínas, que foi explicado ontem pela Josiane, né, então, no primeiro momento, o aumento de peptide beta-amiloide e depois de hiperfosforilação da proteína tal, então, os emaranhados neurofibrilares da proteína tal e as placas ceníceas. Então, a gente tem processos aí semelhantes com a doença de Alzheimer, por isso que, muitas vezes, se faz essa confusão, né, entre a doença de Alzheimer e diabetes. Na verdade, são duas condições diferentes, né, como a Josiane falou muito bem ontem, mas que tem mãos dadas em várias etapas. Então, assim, quais são algumas dessas alterações funcionais e estruturais que os pacientes diabéticos têm no cérebro, né, que já foram relatadas de diversas formas, então, desde estudos com humanos até estudos em modelos animais de diabetes, e aí, esses modelos animais incluem, por exemplo, a famosa dieta de cafeteria, né, que é o nome de uma, pra quem não é da área, vai achar estranho, dieta de cafeteria, como assim, é, esse é o nome mesmo, dieta de cafeteria é uma dieta em que a gente vai ter uma grande quantidade de calorias e de alimentos ultraprocessados, tá, então, é o que muitas pessoas estão comendo hoje, infelizmente, tá, e tem ainda as dietas ricas em gordura, que é outro modelo animal, então, usado pra estudar isso. Então, a gente tem, assim, de uma forma geral, a gente tem vários processos que vão atrapalhar a cognição, então, a deficiência cognitiva acaba sendo uma das coisas também mais visíveis e relatadas dentro desse, desse grupo de pacientes, então, a gente tem uma diminuição do LTP, que é o potencial de longa duração, é um processo importante dentro do cérebro pra formar memórias, plasticidade neuronal diminuída, o que significa isso? O cérebro começa a ficar menos hábil em relação a responder a mudanças, ele não consegue mais ficar tão adaptável às situações novas, tá, alterações micro-macrovasculares, como já foi falado, diminuição de metabolismo energético, diminuição de neurogênese, neurodegeneração, a gente começa a ter problemas cognitivos bem claros, o cérebro começa a envelhecer precocemente, ele começa a apresentar atrofias em algumas células e é um fator de risco importante pra desenvolver demência também. então as notícias não são boas, se a gente for olhar assim, é bem ruim, a gente tem muitas coisas acontecendo. E aí quando a gente vai olhar marcadores de dano cerebral, então o que a gente consegue identificar assim, pra começar a pensar o que que tá acontecendo? Bom, a gente vê marcadores de estresse oxidativo, marcadores de neuroinflamação, de apoptose, marcadores de neurodegeneração clássicos, então por exemplo, como proteína beta-amiloide, hiperfussurilação datal, então tudo isso tem tecido cerebral. No sangue, como marcadores periféricos, de uma forma geral, a gente vê de novo marcadores de estresse oxidativo, a gente vê essa enolase específica de neurônio, que é um marcador de dano neuronal, de morte neuronal, tá? Vê um marcador também de morte de astrócito, que é esse S sem beta, e muito, muito importante, a gente começa a ver muitos marcadores inflamatórios sistêmicos também, ou seja, o paciente diabético, ele tá, principalmente, ao que indica, ele tá muito inflamado, né, e a partir dessa inflamação no corpo todo, ele vai ter problemas, e aí o cérebro acaba sofrendo por isso também, tá? Então, uma das situações que a gente traz, assim, a primeira, seria uma neuroproteção, o que faz parte do tratamento da doença, né, o controle da glicemia já é uma neuroproteção, por quê? Porque a hiperglicemia é altamente prejudicial, então a gente tem que fazer esse controle da glicemia, dessa forma a gente vai conseguir ajudar a proteger o cérebro, porque esse aumento de glicemia é bastante ruim, então, sem dúvida, essa é uma etapa que se torna bastante importante. Mas não é só isso, né, então a gente, primeiro, né, de todos aqueles fábricos que a gente falou, a gente vai ter que, então, botar na cabeça que tem que, literalmente, controlar essa glicemia, não pode deixar ela, ela subir demais. Bom, e a insulina e cérebro, né, bom, a gente sabe sim que a insulina tem vários efeitos no cérebro, mas à medida que a gente estuda, a gente vai vendo que tem cada vez mais efeitos interessantes sobre o cérebro, né, então uma delas é que a insulina ajuda a sinalizar a questão da saciedade também, né, então, quando a pessoa começa a ter alteração na sinalização da insulina no cérebro, ela vai ter alterações importantes dentro de algumas funções do cérebro que são reguladas por essa insulina, né, então, a insulina, ela interage, por exemplo, com vias dopaminérgicas, né, então, vias dopaminérgicas que vão aqui do corpo estriado até o corte extrafrontal, né, que a Gislane falou ontem, né, que a questão das vias de recompensa que são dopaminérgicas, então, tudo isso acaba ficando alterado também, tá, o hipocampo aqui em alguns tipos de neurotransmissão, ele também pode ser alterado quando a insulina não tá respondendo de forma adequada no cérebro, então, pensem em um diabético tipo 1, por exemplo, que não produz insulina, ele vai ter problemas nessa sinalização toda aqui, né, então, ele começa a ter alteração de sinapse dopaminérgica, de sinapse aqui no córtex prefrontal, de sinapse no hipocampo, isso tudo começa a causar algumas alterações no funcionamento do cérebro. Então, a gente entra de novo aqui, né, quais são algumas dessas vias, se a gente for olhar, assim, como naquela figurinha do início, a quantidade de coisas que acontece, a quantidade de processos aí ativados, controlados, quando o receptor de insulina tá ativado, a gente se assusta, né, ele é, assim, muito, muito importante, e a ativação desse receptor aqui no cérebro, por exemplo, se torna especialmente importante nesses processos de consolidação de memórias. Então, a falha da resposta da insulina acaba sendo algo importante também para os processos de memória, tá? Então, a gente precisa, dentre outras coisas, da insulina atuando no cérebro, também para ajudar nos processos de memória, tipo, a necessidade neuronal, ou seja, para o cérebro funcionar de forma saudável, né? Tá, mas por que eu tô falando de insulina no cérebro, porque eu tô falando de hiperglicemia, qual é a relação disso? Não, na verdade, o que a Gislaine disse ontem também, né? Se vocês lembrarem, que a gente fala muito, né? Ah, o diabético tipo 1 é aquele que não produz insulina, o diabético tipo 2 é aquele que tem uma resistência periférica à insulina, e aí tem, agora também, já nos últimos anos, a gente já tem a questão da resistência central à insulina, então ela foi adicionada, alguns colocam isso como diabetes tipo 3, e ligariam isso na doença de Alzheimer, que a Gislaine até comentou ontem que não é algo muito, não é visto com bons olhos pelas sociedades, né? Então, científicas que trabalham com isso, concordo, acho que não tem muita relação mesmo, não tem muito a ver, mas o que eu acho que a gente tem que pensar muito também é a questão da resistência central à insulina, como é que o cérebro fica resistente à insulina e quais são os problemas que acontecem por causa disso, né? A gente sabe relativamente bem o que acontece quando tem a resistência periférica à insulina, mas e a central? Então, a resistência central ela está relacionada com perda de controle de saciedade, e aí, por exemplo, a pessoa vai comer mais, né? Então, ela tem chance de ganhar peso e sobrepeso, obesidade, entre outros. E ela também vai ter, vai começar a ter problemas cognitivos por causa dessa resistência. Então, também entender por que o cérebro se torna resistente à insulina e de que forma dá para reverter isso é algo desafiador também importante. Então, quais seriam os efeitos, né? O que o cérebro ficaria alterado quando está com essa resistência à insulina? Ele vai ativar processos de neurodegeneração, problemas cognitivos e tem uma ligação fortíssima com doença de Alzheimer, que na verdade é uma junção desses dois primeiros fatores. Se a gente for olhar agora de um nível mais micro, né? Pensando agora mais no nível celular ou até intracelular, quais são os processos que acontecem? A gente não escapa muito daquilo que a gente já viu várias vezes em várias situações. De função metabólica com foco na mitocôndria, estresse oxidativo, inflamação, tudo isso ligado com a apoptose e aqui ainda especialmente com agregados de proteínas. Então, a gente pode hoje já construir um modelo mais ou menos assim que explicaria essa resistência insulina no cérebro baseada a partir de problemas de nutrição, de diminuição de atividade física, de predisposição genética que é algo importante também, às vezes a gente esquece, não é só os nossos fatores, aqui às vezes a gente pode ter uma predisposição genética para isso também. Então, isso de uma forma geral faz com que a gente tenha hiperglicemia e o cérebro especialmente parece ser importante que a gente tenha marcadores de inflamação, ou seja, a gente fica mais inflamado, nosso corpo fica mais inflamado. Então, ontem como a Gislaine falou muito bem, a gente tem, por exemplo, a glicotoxicidade com ativação da via dos polioides, consome NADPH, diminui defesa antioxidante, a gente tem o aumento desses AGS, que são esses produtos de glicação avançada, então, quanto mais glicemia, mais AGS, e aí esses AGS agem nos seus receptores e eles vão ativar a inflamação ou o estresse oxidativo. Então, é um caminho conhecido, e a gente tem que agora começar a pensar como bloquear essas coisas, assim, porque esses seriam os mecanismos de dano no cérebro e a gente tem que enxergar estratégias para bloquear isso. Então, de novo, problemas metabólicos, problemas relacionados o estresse oxidativo e a inflamação. Então, isso tudo aconteceria por causa disso. A mitocôndria acaba sendo, de novo, um alvo muito importante, né, e aí a mitocôndria, ela sofre com o estresse oxidativo, ela, a princípio, vai ter problemas de funcionamento com disfunção metabólica, o mau funcionamento da mitocôndria faz com que a gente tenha um vazamento maior de elétrons de cadeia respiratória, cadeia de transnorte de elétrons, aumenta radicais livres na mitocôndria e ela vai liberar a citocromo C e vai induzir a apoptose e a célula move. Então, esses processos todos são conhecidos e a gente vai, de novo, enxergar aí formas de fazer esse bloqueio. Hoje, a gente já tem, claramente, identificado, né, que em pacientes diabéticos tipo 2, principalmente, a gente tem essa resistência à insulina, isso está associado, então, com um problema na sinalização da insulina ligado com cognição, a gente tem problemas vasculares, a neuroinflamação está no meio de tudo e a gente tem aqueles agregados proteicos que linkam eles com doença de Alzheimer de novo. Então, tudo isso fazendo esse quadro de neurodegeneração comum aqui da insulina e da resistência. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem já resultados, né, tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que a insulina, quando suplementada, né, suplementada não já falaram, mas quando é administrada, por exemplo, para pessoas ou trabalhos em vitro, em modelos animais de novo, ela consegue melhorar o declínio cognitivo e consegue melhorar a memória, né, em pacientes com doença de Alzheimer, a insulina consegue inibir a toptose, ela consegue melhorar a questão da, daqueles processos que induzem a doença de Alzheimer, da hiperfosforilação da proteína tal e também o peptídeo beta-amiloide, ela memória, ela melhora a memória, humor, todo o metabolismo cerebral também em pacientes com doença de Alzheimer, ou seja, a insulina, ela é interessante, né, ela não é só interessante para baixar a glicose do sangue, né, como a gente fala, para controle da glicemia, mas ela é importante, então, para processos sair do cérebro, isso é um recado importante aqui desse dia de hoje. Então, a gente sabe, já que a redução da hiperglicemia é super importante, isso a gente sabe, né, da mesma forma, a gente acabou de ver também como a resistência central à insulina é ruim e como a insulina é importante, a insulina está no cérebro, ativando seus receptores, interagindo com os neurotransmissores, é importante para processos necessários do cérebro. Mas, além de tudo isso, então, será que aqueles mesmos fármacos antidiabéticos, aqueles que a gente usa para controlar a glicemia, para baixar a glicemia, será que eles têm algum efeito per se, o que seria esse efeito per se, significa um efeito próprio deles sobre o cérebro, esquecendo agora de outras coisas, esquecendo agora de controle de glicemia, será que eles não vão ter algum efeito sobre o cérebro? Bom, então, a gente tem alguns artigos de revisão que compilam essas informações, né, então, por exemplo, a sulfonilureia, a gente sabe que eles têm efeitos protetores in vitro, in vitro e também em modelos de doença de Alzheimer, tá, inclusive sobre alguns desses mecanismos já falados, então, efeitos antioxidantes e também melhora, por exemplo, sintomas de depressão e de ansiedade, tá, então, são aí vários e vários trabalhos que a gente tem aqui. As glitasonas também apresentam efeitos de neuroproteção, tá, em vários modelos de modelos animais e de diabetes e também em alguns trabalhos em humanos, tá, então, de novo, a gente tem agora aqui efeitos que vão além do simples controle da glicemia, efeitos que parecem ser diretamente feitos por esses fármacos, e aí eu acho uma coisa fantástica, porque a gente lembra, eu lembro de um professor de farmacologia que falava assim, ah, não, a gente tem aquele efeito clássico do livro, que a gente aprende aqui, que tá no livro, mas aí a gente deve ter outros efeitos desses fármacos que a gente usa em situações, em proteínas, em outros alvos moleculares que a gente nem imagina, e quanto mais a gente cavoca, mais a gente acha efeitos, quanto mais a gente pesquisa, mais efeitos a gente encontra, né, então aqui a metformina, por exemplo, que ela é classicamente, se diz que ela vai diminuir a produção hepática de glicose, mas não, ela faz um monte de outras coisas, então ela, por exemplo, melhora a função mitocondrial, ela diminui o efeito desses produtos de glicação avançada, porque ela ativa essa via da emipequinase, então ela tem vários efeitos interessantes, melhora a questão da sinalização da insulina também no cérebro, melhora aspectos cognitivos, então ela, de novo, tem efeitos gerais aqui muito interessantes sobre humanos, sobre modelos animais e estudos em vitro, então se a gente for pegar em um apanhado geral, a metformina é um fármaco muito interessante, porque ela, ali, é um custo baixo, ela é baratinha, para que as pessoas consigam comprar, para que a gente tenha disponível aí nos serviços públicos de saúde, e ela tem efeitos interessantíssimos sobre o cérebro, então ela tem um compilado de efeitos de proteção interessante, que aqui eu botei desse artigo aqui, que traz de uma forma geral, então ela apresenta efeitos anti-idade, efeitos antitumorais, efeitos protetores cardiovasculares, efeitos neuroprotetores, e também sobre síndrome de ovário policístico, então a metformina, ela acaba sendo interessante, porque ela mexe com muitas coisas, ela mexe com algumas vias de sinalização relacionadas com vários hormônios, água, com vários hormônios além da insulina. o problema, nem tudo pode ser flores, o problema é que a metformina diminui a vitamina B12, então a gente tem que ter só esse cuidado, porque a vitamina B12 ela é super importante para o cérebro, ela alimenta o ciclo dos folatos, que é esse ciclo aqui, então ela ajuda a fazer o ciclo dos folatos virar, esse ciclo dos folatos é importante porque faz reações de remetilação, então tem vários processos dentro do cérebro que precisam desse ciclo dos folatos, ou consequentemente precisam dessa vitamina B12 e aí se ela não tiver presente na quantidade certa e ela pode então diminuir o ciclo da metformina, a gente pode ter, por exemplo, estresse oxidativo, problemas de inflamação, problemas de diminuição de fatores neurotróficos e aí problemas no funcionamento do cérebro. Então, na verdade, isso aqui é ainda dos problemas, talvez seja um dos mais fáceis de controlar, né? A pessoa que usa a metformina vai medindo a vitamina B12 e aí junta uma, talvez, suplementação com talvez uma presença de mais alimentos ricos em vitamina B12 na sua alimentação, então, é dentro desses problemas aqui, os menores. E aí a gente vai agora para antidiabéticos que parecem até ser mais neuroprotetores do que já esses mais antigos que a gente viu, né? Então, seriam esses antagonistas do receptor de GLP-1, como eles acabam melhorando a insulina, mas eles também têm esse efeito, mas eles também têm um efeito direto sobre o cérebro. Então, eles se mostraram muito interessantes na questão de controle de apoptose, de estresse oxidativo, melhor a placidade sináptica, de novo, todos aqueles efeitos que a gente encontra lá, os outros a gente encontra aqui de novo, tanto nos antagonistas de receptor de GLP-1 como nos inhibitores de DPP-4, tá? Então, eles são são interessantes, eles melhoram aí vários desfechos ruins, né? De complicações crônicas dos diabéticos, mas aqui também na questão de proteção do cérebro, eles se tornam muito interessantes. Se a gente for ver, assim, os efeitos que o GLP-1 tem no cérebro, ou o próprio GLP-1 natural que a gente produz, eles vão, eles têm efeitos no corpo todo, né? Mas aqui, especialmente no cérebro, então, de novo, melhora a transmissão sináptica, proteção, diminui a chance de problemas de memória, aumenta a memória, proliferação de células, diminui a inflamação, então, são ótimos para o cérebro. Então, se tu coloca lá análogos do receptor de GLP-1, ou se tu bota inibidor de uma enzima que degrada o GLP-1, que vai estar ajudando o cérebro a fazer tudo isso aqui. Tá? Então, obviamente, são fármacos muito interessantes. E aí, a gente entra na liraglutida, que é uma das que tem mais artigos, tá? Outros tem também, mas ela acaba sendo uma das que tem mais artigos, tá? Que mostra, então, aqui já uma interação, a gente já tem um conhecimento muito maior, por exemplo, ela atua junto aqui na cascata de apoptose, então ela inibe a apoptose, né? Ela vai ajudar muito aqui em outros processos importantes para manter, por exemplo, o cérebro funcionando, um deles é a regeneração de axônios, e também diminui a chance de ter os peptídeos beta-amiloide lá precipitando, e também a hiperfosforilação da proteína tal. Ou seja, a gente tem na liraglutida aí efeitos muito, muito interessantes. Se a gente vai para trabalhos com humanos, estudos já feitos em humanos, né? Então, a própria liraglutida apresenta aí melhora interessante, principalmente na disfunção cognitiva, tá? Então, de novo, são fármacos que a gente já passa de trabalhos com animais, já tem estudos em humanos também, e já tem um conhecimento maior, inclusive, das vias que estão relacionadas com isso, tá? Em relação agora aos inibidores ISGLT2, né? A gente tem também sobre eles já vários efeitos identificados, então, efeitos antioxidantes, mexendo com enzimas antioxidantes e antioxidantes não enzimáticos, elas conseguem fazer também com que a gente tenha uma diminuição do acúmulo daquelas proteínas que podem induzir Alzheimer, diminuição de risco de isquemia e também efeitos anti-inflamatórios. E, de novo, a inflamação parece ser algo central junto com o estresse oxidativo dentro das alterações cerebrais em diabéticos, então, atuar sobre esses eventos aí acaba se tornando muito importante. Tá? Então, de uma forma geral, é isso que a gente tem. A gente tem fármacos que vão controlar a glicemia, que isso é importante, e tem efeitos também já diretos desses fármacos sobre o próprio cérebro, efeitos positivos, né? Então, esse aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês, né, alguns fármacos que foram utilizados, né? Então, como é que eles fizeram? Isso aqui foi um trabalho em animais, né? Então, eles deram uma dieta rica em gordura por 12 semanas para os animais, e aí eles administraram alguns desses fármacos, né? Então, inibidores desse SGLT2 e inibidor da DPP4, e aí esses fármacos foram administrados por mais quatro semanas e eles continuaram com a dieta, né? E aí eles fizeram alguns desses testes. Um dos testes que eles fizeram, então, foi esse labirinto aquático de Morris, que é um teste de memória espacial, né? Então, na verdade, o que ele mostra aqui? Esse HFV aqui é a dieta rica em gordura, dos animais que não receberam nenhum tratamento. Então, aqui é o grupo controle e aqui os animais com a dieta rica em gordura, então eles tiveram um declínio cognitivo, bem claro, e esses fármacos que foram utilizados, então, né, os inibidores, aí de SGLT2 e DVP4, conseguiram trazer isso para o nível normal, ou seja, eles ajudaram o cérebro a não ter problema cognitivo, literalmente isso. Se a gente for além, isso é tudo sondado do mesmo artigo, né? Aqui a gente tem da mesma forma, a dieta rica em gordura diminuiu a sensibilidade à insulina. Esses fármacos conseguiram parcialmente resolver isso. A sinalização da insulina do cérebro, dieta rica em gordura, diminuiu, ou seja, a insulina está chegando e não está fazendo efeito, então resistência à insulina, e eles conseguiram reverter, melhoraram. Produção de espécies reativas de oxigênio, aumentada na dieta rica em gordura, revertida por esses fármacos. E aqui o que eu achei mais bonitinho, adoro figurinhas, adoro as mitocôndrias, aqui uma mitocôndria normal, aquela bem lindinha, assim, cheia de voltinhas, né, e aqui uma mitocôndria da dieta rica em gordura, toda erradinha, metadinha, já cheia as velocidades ali, as cristas, as cristas mitocôndriais todas alteradas já, e aí quando a gente viu esses fármacos aqui, eles conseguiram reverter. Então, eles são de fato fármacos que conseguem atuar sobre o cérebro e fazer esse mecanismo de proteção. Apoptose aumentada na dieta rica em gordura, os fármacos conseguiram reverter. E estresse oxidativo, sinalização de estresse oxidativo e de inflamação, que é essa via adenética FAB, aumentada na dieta rica em gordura e revertida pelos fármacos. Então, eles são muito interessantes aqui, eu coloquei assim uma lista mais específica de vários processos estudados, né, então a gente vai desde sensibilidade à insulina, o peso corporal, gordura visceral, os níveis de MDA, que significa a lipoperoxidação, ou seja, o efeito do estresse oxidativo, função mitocondrial, sinalização da insulina, BACS e BCL2, que são indicadores de apoptose, são proteínas envolvidas na apoptose, aqui a sinalização do estresse oxidativo, LTP, o potencial de longa duração que está relacionado com a cognição. Então, a gente tem aí efeitos interessantíssimos desses fármacos diretamente sobre o cérebro, o que abre uma porta enorme assim, para nós no futuro próximo. Então, sei que me alonguei aqui, mas, quais são as mensagens finais disso tudo? A primeira coisa é dizer assim que a gente não deve desanimar, porque está só começando, a gente está só no início dessa história, que eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito bonita, porque a gente vai conseguir identificar ainda muitas formas de proteger o cérebro nesses pacientes diabéticos, então, enquanto eles estão mudando o estilo de vida, enquanto estão tendo uma dieta melhor, fazendo seus exercícios e tratando essa hiperglicemia, a gente vai também de outras formas conseguir ajudar a cuidar do cérebro. Então, a gente já sabe que a glicemia tem que ser controlada, porque ela está diretamente relacionada à hiperglicemia, com processos de neurodegeneração, e a gente sabe também que função mitocondrial, metabólica, com foco na mitocondria, estresse oxidativo e inflamação são três pilares da neurodegeneração causada pela hiperglicemia. A gente sabe que a insulina tem efeitos importantíssimos sobre o cérebro para que ele funcione bem, e a gente já sabe que alguns fármacos antidiabéticos também têm efeitos neuroprotetores próprios. E aí, além de aumentar os estudos sobre efeitos da insulina e desses fármacos, a gente pode pensar mais além, pode viajar. Se a gente tem um movimento tão forte de mitocôndria na disfunção metabólica, estresse oxidativo e apoptose, a gente pode pensar em protetores mitocondriais. E aí entra coisas que são interessantes, por exemplo, o ômega 3, volto de novo, ele é um protetor mitocondrial, ele é anti-inflamatório e antioxidante, então ele já ajudaria a fazer um monte de efeitos interessantes também. E tem várias e várias opções no meio do caminho. Será que não seria de considerar já também de utilizar algum anti-inflamatório? Não esse anti-inflamatório clássico aqui, mas moléculas com efeito anti-inflamatório. Tipo um ômega 3, por exemplo, ou outras moléculas antioxidantes. Então, tudo são portas que estão aí super abertas e que devem ser estudadas aí nos próximos anos e décadas, e eu acredito que em breve a gente vai ter cada vez mais notícias interessantes. Então, meu recado final, assim, é que a gente tem um problemão nas mãos, mas também tem várias e várias opções de resolver isso. uma mensagem também de esperança para que a gente consiga resolver tudo isso. Muito obrigado pela atenção. e aí Obrigado.